Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Tô chegando agora de uma super apresentação do meu querido coral Novos Cantos, fizemos uma apresentação fantástica agora, e sim, eu quero gravar um vídeo, mas não tô assim na pegada de tocar o piano, solfejar, esse tipo de coisa, então eu vou fazer aqui uma pequena propaganda do meu livro, que é um livro que eu realmente considero um livro que em pouco tempo ele vai se tornar uma referência no estudo da música aqui no Brasil, tá? É um livro que se chama Análise Harmônica para Estudantes de Música. Então eu vou mostrar aqui direitinho, se você tiver interesse em acompanhar, em conhecer esse livro aqui, eu mostro aqui, tem como você estudar alguns capítulos e tudo mais, depois se você tiver interesse, você pode adquiri-lo lá na Amazon, que eu vou mostrar também como é que faz, beleza? Então repara o seguinte, primeira coisa, tem que chegar no meu site, então pode pesquisar aí no Google, Carlos Veiga Filho, ou então chegar já direto aqui, carlosveigafilho.com.br, e aí você vai estar nessa telinha aqui. Ao chegar aqui, você pode escolher aqui livros, repara, certo? E o único livro que eu lancei até agora, eu tô escrevendo já o segundo livro, mas o único que tá disponível aqui até agora, é justamente o Análise Harmônica para Estudantes de Música. E aqui embaixo a gente tem Conheça, o botãozinho Conheça e o botãozinho Compre. Então vamos aqui explorar o Conheça primeiro, vamos dar uma olhada aqui. Essa é a capa do livro, certo? E aqui eu falo um pouquinho sobre o livro, o que é que ele vai encontrar, mas eu quero falar justamente sobre a introdução. Eu vou mostrar aqui quais são os tópicos que o livro aborda, vou mostrar aqui o sumário e também vou ler a introdução aqui para vocês. Nessa página aqui, que foi ali que a gente chegou através do Conheça, vocês vão ter aqui gratuitamente para poder ler capítulos 1, 2 e 3, capítulos 7 e 8, certo? E o capítulo 16. O livro tem 16 capítulos, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro capítulo para ver o que é que tem. Aqui a capinha dele, o começo. É um livro que foi lançado pela Amazon, tá? Então ele só está disponível na Amazon, tanto na versão impressa como na versão digital. Olha o índice dele. A gente tem aqui a introdução, que eu vou ler já já. A sua primeira análise harmônica, as notas musicais e sua representação gráfica, a estrutura dos acordes, acordes maiores e menores, sustenido bemol e b quadro, acordes diminutos e aumentados, tétrades, harmonia funcional, acorde de sétima da dominante, inversões de acordes na harmonia funcional, armaduras e tonalidades, tonicas e dominantes, dominantes secundárias, notas melódicas, tonalidades relativas, cadências e frases, conclusão e sobre o autor. Por isso que eu falei que são 16 capítulos, basicamente, de conteúdo. Dá uma escutada aqui nessa introdução, repara. A cena que vou descrever agora, infelizmente, é muito comum nas escolas de música pelo mundo afora. Laura é uma garota que adora música, toca violão e gosta de cantar. Gabriel é um garoto que estuda violino e o seu sonho é tocar em uma orquestra. Ambos querem se tornar musicistas profissionais para que a sua vida seja mais feliz em contato com a música no cotidiano. Para alcançar os seus sonhos, Laura e Gabriel se matriculam em uma faculdade de música e chegam empolgados ao primeiro dia de aula. O professor, então, entrega uma partitura aos alunos e começa a fazer uma análise daquela peça. Após um mês de aulas na faculdade de música, Laura e Gabriel começam a se questionar se estão no lugar correto por não conseguirem entender o que o professor está ensinando, nem de que maneira uma análise de partitura fará com que ambos alcancem seus sonhos. Ambos desistem de estudar música após seis meses na faculdade. Como eu disse anteriormente, infelizmente é muito comum o estudante não conseguir acompanhar um curso de música por falta de um conhecimento que este livro vai trazer de forma clara e prática o entendimento da partitura no âmbito harmônico. O objetivo desse livro não é desenvolver no estudante a leitura da partitura, mas sim deixá-lo bastante confortável em um assunto que é pouco compreendido pelos alunos iniciantes nas faculdades de música, a análise harmônica. Esse livro vai ensinar o estudante a considerar os aspectos mais relevantes como clave, armadura, tonalidade, acordes, notas melódicas, frases e cadências para fazer uma análise harmônica consistente e coerente para que não precise desistir dos seus sonhos de estudar música. No final de cada capítulo, há um link e um QR Code para que o estudante possa acessar materiais complementares na internet. Esse livro é dedicado a Laura, Gabriel e a todos que não conseguiram alcançar seus sonhos com a música. Porradão, né? Estava inspirado quando eu escrevi isso aqui. E aí, vem o capítulo 1, que ele está disponível aqui nesse PDF, certo? Você pode baixar, imprimir, fazer o que você quiser. E eu faço aqui justamente um passo a passo de uma análise harmônica. Vamos imaginar agora que você é Laura ou Gabriel e está em uma sala, no seu primeiro dia de aula. O professor se apresenta e te entrega a seguinte partitura para você analisar. E aí, entrega isso aqui para você, certo? Se você não sabe muito bem como realizar essa tarefa e quer aprender, com certeza esse livro vai te ajudar muito. A nossa análise harmônica vai identificar os acordes que estão acontecendo na música e as suas relações dentro da tonalidade, as frases e cadências existentes e também as notas melódicas. Vale ressaltar que você não vai precisar tocar essa música para fazer análise harmônica. Todo o processo de análise acontecerá sobre a partitura. Se você quiser ouvir a música, basta acessar o material complementar que está no final do capítulo. Vamos começar a nossa análise. E para isso, precisaremos identificar os acordes que estão acontecendo na música. Esse é um ponto elementar na análise harmônica, o reconhecimento dos acordes que estão escritos. Se são acordes maiores, menores, diminutos ou aumentados, se estão na posição fundamental ou se estão invertidos. Caso você não saiba como fazer isso, não precisa se preocupar. Nos capítulos 3 e 4, há uma explicação bastante detalhada sobre como fazer isso, além de uma série de exercícios para você praticar. Pode continuar lendo esse capítulo até o fim, não precisa pular para o capítulo 3 agora. Para identificar os acordes, eu vou usar as cifras, notação muito difundida em todo mundo, mas que caso ainda não domine, você também vai aprender no capítulo 4. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei cada acordezinho desse aqui e coloquei a cifra. E sim, no livro eu ensino exatamente as pessoas a como fazer isso aqui. Você olhar para esses quatro sons que estão aqui, aqui a gente tem quatro notas, aqui a gente tem quatro notas, aqui a gente tem quatro notas. Essas quatro notas, elas formam um acorde. Que acorde é esse? É o acorde de Ré maior, certo? Então, tudo isso vai sendo explicado aqui. E aí eu primeiro peguei, meu primeiro passo aqui nessa análise foi justamente encontrar cada acordezinho desse aqui e cifrar, certo? E aí eu fiz isso aqui. Com os acordes identificados corretamente, nós vamos conseguir uma ótima análise e o próximo ponto é perceber que a peça está na tonalidade de Sol maior. O fato de termos um sustenido, o Fá sustenido na armadura, ao lado das claves, e o acorde de Sol maior aparecer com frequência, principalmente no final da peça, confirma esse raciocínio. Agora que sabemos que a tonalidade é Sol maior, podemos escrever tranquilamente os graus do campo harmônico de Sol maior, visto que já identificamos os acordes previamente, escrevendo a harmonia funcional. Então, uma vez que eu fiz isso aqui, que eu identifiquei que esse acorde aqui é o Sol maior, e que eu identifiquei que essa armadura aqui é da tonalidade de Sol maior, e que a peça está na tonalidade de Sol maior, eu pude simplesmente chegar e dizer, com certeza que esse primeiro acorde aqui é o acorde do primeiro grau. Primeiro grau, quinto grau, sexto grau, e aí a gente vai andando nesse sentido. Então, para cada acordezinho, eu fiz isso. E olha aqui, se você ainda não sabe identificar os graus em um campo harmônico, a harmonia funcional, não se preocupe. Logo, você vai aprender e vai poder praticar bastante. Nos compassos 10 e 11, podemos ver que existem algumas notas que estão deslocadas, não estão nos acordes, e quando isso acontece, precisamos identificá-las como notas melódicas. Estudaremos nesse livro nove tipos de notas melódicas, dentre eles, as notas de passagem, NP, que estão identificadas abaixo. Então, repara, o que eu estou falando é justamente isso aqui, NP, nota de passagem, NP, nota de passagem, certo? As notas melódicas que estudaremos são, nota de passagem, bordadura, suspensão, ritardo, antecipação, pedal, apojatura, escapada, bordadura dupla. Identificar as frases e as cadências que acontecem nos finais das frases também é muito importante para uma análise harmônica. As cadências que estudaremos são, cadência autêntica perfeita, cadência autêntica imperfeita, cadência de engano, cadência plagal, meia cadência. Veja abaixo o resultado final da primeira análise harmônica e a partir de agora você vai poder praticar cada aspecto que foi mencionado aqui para conseguir realizar análises cada vez mais complexas. Então, eu identifiquei isso aqui como uma frase, aqui eu tenho uma cadência autêntica imperfeita, certo? E aqui no livro eu explico tudo isso. Essa ideia de frase, o conceito de frase, o conceito de cadência autêntica imperfeita, certo? Outra frase, outra frase, as notas melódicas que estão por aqui, que são notas de passagem, a cadência autêntica perfeita, a meia cadência, tudo isso está explicado aqui. Você pode ouvir essa peça que acabou de analisar acessando a página do capítulo 1 na internet, através do link ou do QR Code abaixo. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, para cada capítulo eu tenho esse material aqui, onde as peças que foram usadas, elas são disponibilizadas aqui para que você possa ouvir, para que você possa fazer exercício. É demais. É um livro realmente completo. Não é porque é meu, não. E vocês que já me seguem há algum tempo, vocês sabem que eu faço as minhas coisas com muito critério, com muito carinho, com muito cuidado. Então, eu não tenho dúvida que esse livro em pouco tempo ele vai se tornar uma referência no estudo da análise harmônica aqui no país. Primeiro, porque é um dos poucos livros que falam sobre isso em português. A gente tem muito material disponível em inglês e nem todo mundo domina isso. Então, vamos clicar aqui para a gente ver o que é que vai aparecer. Legal. Aqui eu já tenho meu HTTPS. Eu vou mudar aqui agora que é a minha página. aqui. HTTPS dois pontos. Barra, barra. Pronto. Certo. E aqui, olha o que acontece. A gente tem aqui a mesma partitura que a gente acabou de ver ali e aqui embaixo a gente tem o botãozinho áudio. Então, olha só que legal. A gente tem aqui, olha só que legal. Fantástico, né? Fantástico, fantástico. Só aqui nos tutoriais em música mesmo, viu galera? Na moral. Só aqui para a gente ter isso aqui. Como eu falei, os primeiros capítulos eu disponibilizei gratuitamente, tá? A sua primeira análise harmônica, esse que a gente acabou de ler. as notas musicais e sua representação gráfica, a estrutura dos acordes. Então, esses caras estão aqui. Vamos ver aqui o capítulo dois. As notas musicais e sua representação gráfica. Então, eu falo pra caramba aqui sobre isso. Explico direitinho como olhar no teclado. Explico pentagrama, linha, espaço. E aí vou falando básico. Eu quero que a pessoa que não saiba muita coisa sobre essa parte da teoria musical, ela consiga com esse livro desenvolver uma boa base. Esse é o meu objetivo, tá? Claro, e aqui eu digo que se a pessoa já sabe isso aqui, pra que ela vai ler isso aqui? Se ela já está habituada a ler o pentagrama, tanto na clave de sol como na clave de fá, tá? Porque normalmente, na universidade, a gente faz análise harmônica em cima dessas duas claves, como a gente viu ali no primeiro exemplo da nossa primeira análise harmônica. Aqui também a gente tem link pra poder ir pra os exercícios desse capítulo, certo? Então, assim, tem as respostas. Então, é muito bom. É realmente um livro muito bom. Eu falo aqui sobre a estrutura dos acordes que no vídeo de ontem eu falei um pouco, né? Sobre tríades e inversões e tudo mais. Aqui eu estou falando sobre tríades e tétrades. O que é? Como é que a gente monta o acorde? Lembra que eu falei, ó? Fundamental, terça e quinta. Fundamental, terça e quinta. Com muito exemplo pra poder, né? Responder aqui. Quem é a fundamental desse cara? Quem é a terça? Quem é a quinta? Certo? Então, assim, pra praticar. Pra quem quer estudar, realmente é um material fantástico. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que a gente tem aqui os dois capítulos intermediários, sete e oito. Que esses aqui já são mais avançados, tá? Eu já falo aqui sobre tétrade e aí já começo a falar sobre alguns intervalos de sétima. é muita coisa, tá? Se você tá interessado, realmente vale a pena você dar uma estudada nesse material que tá aqui já disponível. Certo? Olha só. Aqui a gente já começa a conseguir fazer as cifras. Lembra que a gente lá no primeiro momento a gente fez, né? Eu fiz ali identificando cada acorde. Então, ó, clave de Fá e clave de Sol. Você vai poder praticar tudo isso aqui pra montar os acordes, pra identificar nas cifras, pra depois entender os graus e colocar a cifra na harmonia funcional. Então, ó, exemplo pra praticar, pra escrever os acordes, sempre com resposta aqui na frente. Esse aqui tem o áudio no link aqui na frente pra poder você já começar também a ouvir isso que tá aqui, tá analisando. Lembra que pra você analisar isso aqui você não vai precisar saber tocar isso aqui? Você olhando aqui, opa, eu tô aqui, ó, com a minha tonalidade de Dó maior. Eu tô vendo que a partitura termina com o acorde de Dó maior e começa com o acorde de Dó maior. Dó, Mi, Dó. Isso aqui é um Dó maior. Dó, Sol, Mi. Isso aqui continuou um Dó maior. Dó, Dó, Mi, Sol. Continuou com Dó maior. Continuou com Dó maior. Dó maior. Quando chegou aqui, Fá, Dó, Fá, Lá. Isso aqui é um Fá maior. Certo? Aqui ele mudou pra Fá maior. Então eu não preciso tocar pra poder fazer essa análise harmônica. Mas aqui no livro, aqui no finalzinho, você pode clicar no link pra poder ouvir. E aqui, claro, sempre tem as respostas. De tudo isso que eu tô fazendo, eu coloco a resposta pra você saber se você tá fazendo certo. Tá? Então, como eu falei, super livro. Super livro. E o capítulo 8 é justamente o que eu falo da harmonia funcional. Então eu começo falando aqui da estrutura da escala maior e aí dos acordes do campo harmônico maior. Então, nossa, é muita coisa que tem aqui. E sempre com essa didática que você já tá acostumado, já tá acostumada pra aqui com o canal. Certo? Então esse foi o material aqui dos capítulos 7 e 8. E o capítulo 16, que é o último capítulo, olha só, você já vai conseguir fazer uma análise super completa. Você já vai conseguir fazer, identificar os acordes, fazer esse tipo de análise da harmonia funcional, perceber cadência, certo? Tudo isso eu vou explicando devagarinho. E aqui no final a gente já tem essa ideia de frases e cadências. Certo? Muito, muito, muito bacana. Tá? Deixa eu voltar aqui agora que eu vou falar como você compra esse livro. Esse livro tá em formato digital na Amazon, certo? Que aqui no... Nesse próprio link do Conheça você tem aqui, ó. Download em formato digital na Amazon. E aí eu levo você aqui pra o... o link da Amazon. Repara o seguinte, se você for assinante do Kindle Unlimited, como eu sou, certo? O que é o Kindle Unlimited? É um programa que a gente paga uma mensalidade e a gente tem diversos livros à vontade pra poder ler, pra poder baixar gratuitamente. Tá? O meu livro, sim, ele faz parte do Kindle Unlimited. Então, se você é assinante do Kindle Unlimited, você pode baixar, ler meu livro, trabalhar em cima dele gratuitamente. Ele tá no pacote do Kindle Unlimited. Só você chegar aqui e clicar, ó. Leia gratuitamente que tá tudo certo. Ou então, o preço dele que é o R$34,90. A versão digital. Lembra? Esse preço aqui é o da versão digital. A versão digital você vai poder estudar no seu computador. Tem que baixar o aplicativo do Kindle, tá? Da Amazon pra poder colocar no computador. Ou no celular ou no próprio Kindle. No próprio dispositivo, no leitorzinho Kindle. Tá? Então, você tem essa possibilidade toda. E você também tem aqueles PDFs com os exercícios. Então, você também consegue imprimir os exercícios pra você responder. Porque isso é uma vantagem muito boa. Tá? Na hora de você responder os exercícios, você tem a folha de papel. Escreveu, errou, apagou, tudo mais. Então, sim, você pode fazer essa impressão com esse material que tá aqui na internet. E, se você quiser, ele no papel, tá? Você clica aqui no outro botão e ele tá aqui, ó, justamente no preço de dólar. Tá? Esse preço aqui é em dólar. Por quê? Porque pra gente aqui no Brasil, a gente não tem ainda o programa da Amazon que imprime uma cópia de um livro. Essa é a diferença. Lá nos Estados Unidos e em outros lugares, se a gente quiser comprar um livro, eles têm convênio com gráficas e as pessoas imprimem um livro e mandam entregar. Então, pra gente aqui no Brasil, isso acaba ficando mais caro. Porque, ó, tem detalhe aqui de frete, tem um bocado de coisa que quando a gente chega aqui, infelizmente, pra ter o livro de papel, ele tá chegando aqui por um cento e pouco, não sei exatamente, teria que fazer a conversão aqui. Tá? O que eu aconselho nesse momento pra gente que tá aqui no Brasil é o download em formato digital. Porque é R$35,90 e dá pra poder estudar tudo direitinho. Certo? Falei demais, né? Mas, como eu falei, ah, olha só que legal. Meu livro, ele tá aqui, ó, deixa eu ver, cadê essa informação? Ele tá como número 24 em instrução e estudo da música. Nós somos top 25, eu acho isso um máximo, eu fico olhando aqui. Tem vezes que eu tô entre os top 10, tem vezes que eu tô mais pra cima, tô com os top 50, mas nesse momento aqui eu tô com os top 25. Aqui tem algumas análises, né? A maioria do pessoal colocou aqui, ó, 87% avaliou como cinco estrelas, 13%, quatro estrelas, são 27 avaliações que a gente tá aqui e o pessoal tá aqui, ó, ótimo conteúdo, explicação simples, concisa, ideal pra qualquer interessado no assunto. Aqui, ó, como estudante de música posso dizer que esse livro explica a harmonia de forma simples e objetiva, com muitos exemplos e exercícios, ideal para iniciantes e também para estudantes que desejam aprofundar seu conhecimento em harmonia. Livro excelente. Enfim, as coisas estão aqui. Eu gosto, sim, de fazer minhas coisas com muito carinho, com muito critério, né? E eu espero que alguém esteja no final desse vídeo. Como eu falei, eu tava numa apresentação do coral e cheguei super cansado, queria fazer um vídeo, mas não queria solfejar, não queria ligar o piano, tocar, essas coisas todas. Então, tá aqui, fica aí a dica, certo? Deixa eu voltar aqui pra tela principal, porque pra gente terminar aqui com o nosso site, que por sinal, tá bonitão, beleza? Então, hoje eu falei aqui do livro, se você quiser, conheça, certo? Foi o botãozinho. Se você clicar no compra e você vai direto pra o Amazon pra poder trabalhar já direto aqui na versão digital. Beleza? É isso aí. Quem estiver assistindo ainda aí, isso agora, agora é o o que tá me deixando mais curioso, se tem gente ainda assistindo esse vídeo, porque o vídeo já tá aqui com seus 24 minutos, praticamente, eu só falei, hoje eu só falei, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, esse livro, em pouco tempo, ele vai ser uma referência no ensino de música, no estudo de música aqui no país, certo? Obrigado por você tá aqui até agora comigo, deixa o comentário aí só pra saber, pra quem tá chegando no final. brigadíssimo moçada, um forte abraço, até a próxima, não para de ouvir, nem para de pensar, valeu!